Tóia não vai descansar até provar que Zé Maria é um criminoso. A Tóia que me procurou querendo pegar o Zé Maria, ela quer provar pro Juliano que o pai dele é um bandido. Só que essa investigação vai ser mais perigosa do que ela imagina. Me ajuda. Não deixa acontecer nada de mal pra minha filha. Não se preocupe, Adianeira. O Zé não vai fazer nada contra a Tóia. Oh, beba, você não sabe metade do rolo que o Zé tá metido. Hoje, a regra do jogo.